Sejam muito bem-vindos a Águas de São Pedro. E no vídeo de hoje vamos te mostrar tudo sobre Águas de São Pedro, como é e o que fazer no Parque Aquático e fora dele. Aliás, essa é uma das menores cidades do Brasil, mas é cheia de charme. E esse vídeo nós vamos começar direto aqui da entrada do Termas de São Pedro, mais um parque aquático que nós vamos conhecer aqui no interior de São Paulo. É o segundo parque que a gente vê, a gente não conhece, não temos expectativa nenhuma, a gente não faz ideia do que vai encontrar lá, se ele é grande, se ele é pequeno, se tem muitos brinquedos, a gente vai mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. E o Parque Termas de São Pedro fica na cidade de Águas de São Pedro, mais ou menos umas 4 horas de viagem de São Paulo. Sobre os ingressos, eles têm uma variação de valores, sendo de dia de semana ou de final de semana. E conforme vai sendo vendido, o lote daquele dia vai aumentando. Para vocês entenderem, a primeira vez que eu vi o valor daqui para o dia de hoje, que é um sábado, estava R$ 99. Quando eu fui comprar, já estava por R$ 114,90. Então, quando decidirem vir, comprem o quanto antes para sair mais barato. E de dia de semana é mais barato ainda. A gente está chegando aqui na entrada do parque, e cheio de gente, claro, nós vamos entrar e aí vai ser só diversão. Informação importante, comprar antecipado, além de sair mais barato, você não precisa ficar na fila da bilheteria. Aí você fica numa fila só. E aqui no Termas de São Pedro, só tem um único lugar que ficam os armários, que é logo na entrada do parque. O armário, ele custa R$ 25,00, mais R$ 5,00 de calção, que eles devolvem quando devolver a chave. E para conseguir pegar um armário, você tem que comprar o cartão de consumo, que é também ali do lado. E nesse cartão de consumo, dá para pegar os armários e também consumir pelo parque, que nos lugares não passa crédito e débito. Então, é só através desse cartão mesmo. Estamos com os nossos amigos, que inclusive foi essa gracinha aqui, que no vídeo de Olímpia eu mostrei para vocês, que ela foi e quebrou o nariz. Agora o nariz está inteiro, e ela vai dar uma segunda chance para o parque aquário. Nem chegamos, o sol ainda nem chegou do meio-dia, e os pés já estão queimando muito, muito. Já passamos pela área infantil para conhecer, porque ficamos sabendo que é um dos melhores parques que tem essas áreas infantis legais. E é bem grande, está muito assim, tem várias coisas para fazer. Agora vamos atrás dos brinquedos de crianças grandes. Sereio sempre voltando para o seu habitar natural, que é o mar. Feedback desses dois primeiros tobogãs. Fude. Gente, é bem para criança mesmo, o negócio não escorrega, a gente está faltando uma... Mesmo fazendo muita força, assim, vai bem devagarzinho. Bem... Vamos procurar algum maior. E esse primeiro setor que nós passamos é onde tem a piscina de ondas. As ondas agora estão até desligadas. Nessa parte aqui tem uma sombreada, que é bem gostoso de ficar ali dentro. Os dois tobogãs, que descem bem fraquinho, é que tem uns ofurozinhos também. E ficam várias mesas para a galera ficar sentada, partes de comida. Vamos procurar agora uma outra área. Nossa, pega muita velocidade, cara! Feedback sobre a rampa de boia. Gente, no finalzinho pega uma velocidade, tá? Dá uma adrenalina que eu não esperava. Eu gostei bastante, apesar da fila ser muito lenta. Porque você tem que esperar a pessoa descer com a boia, pegar a boia para ir na fila. E o que acontece é que muitas pessoas, a maioria das crianças, né? Eles foram fila. Eles vão lá, eles entram, pegam a boia, descem, pegam a boia e vai de novo. Então tem que ficar muito esperto quanto a isso. E a equipe que organiza, né? Não só esse brinquedo, como os outros também. Nós achamos um pouco desorganizado. Não passa muita informação, você tem que descobrir. Não orienta nada ao longo do brinquedo, te deixa, se vira. Adeus do ará. Enfim, é isso. E eu estou aqui na frente do brinquedo, que é do lado da rampa de boias, que ele ainda nem inaugurou. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, esse brinquedo já inaugurou, porque ele vai inaugurar dia 19 de outubro. E parece que vai ser um dos melhores do parque. Esse complexo tem três tobogãs. Esse azul, que é o da baleia, que sai da boca da baleia, que vocês já vão ver. E outros dois, o laranja e o verde, que eles são mais retinhos. Foi muito rápido? A Marina vai ficar muito brava. Vai. Várias partes do parque tem esse totem, que dá para recarregar os cartões e vários espaços de comida. Esse aqui é de comida mesmo, mas tem outros tipos de alimentação espalhados pelo parque, como salgados, espetos. Esse aqui que é o de comida é um dos maiores, que tem bastante mesas. E é buffet self-service, que custa R$ 9,90 cada 100 gramas. Gente, informação equivocada no começo desse vlog, onde eu disse que os armários ficavam só aqui na entrada. Por que eu disse isso? Não tem nenhum lugar, nenhum tipo de informação, nenhum funcionário dá nenhum tipo de informação. E a gente também não perguntou. Mas a grande, a concentração de pessoas estava aqui. A gente pensou, não tem armário em outro lugar. Só que conforme nós andamos pelo parque, a gente viu que sim, tem armários em outros lugares. e esse aqui da entrada é a pior localização para deixar, porque ele fica muito longe, sabe, dos atrativos. Então, deixem mais próximo. Na área infantil tem um. E olha que prático, depois que pegou o armário, é só colocar o cartão, que aí ele já direciona para qual vai ser. E agora muito bem alimentados, vamos ter energia ou não para voltar de onde nós paramos. e depois que come, o que acontece? Bate uma canseira, não em mim, que eu sou elétrica o tempo todo, né? Mas aí, então, ali tipo, me deixa em algum lugar, mas tem alguns tobogãs ainda para a gente conhecer. Voltando de onde paramos, fomos aqui no verde, laranja, não tive coragem. E aqui tem um outro complexo de tobogã, quatro no total. Esse branquinho, que tem a queda livre, mais alta. No caso, não temos coragem de ir também. Vamos ver. Olha isso, vem. Puta que pariu. Nossa, vem que dá uma bomba, você é louco. Então, vamos ver qual que a gente vai encarar daqueles três ali. Os brinquedos saem ali na piscininha, estamos subindo para pegar a fila. E aí, uma coisa que nós descobrimos, o verde e o amarelo são iguais, e o vermelho e o azul também são iguais. Agora, nós vamos nesse central. Eu vim aqui para mostrar para vocês como é organizado nesse sentido, porque algumas coisas são bem desorganizadas aqui, mas aí tem umas plaquinhas, ó, das filas, para saber em qual fila que vai ficar e quais são também os métodos de segurança para ir nos brinquedos. E aí, morrer e esses dois... Gelada? Ai, eu estou gelada. As águas do tobogãs não são tão quentinhas, apesar que quando a gente desce, não dá para ver que é gelada. Não, que boa. É, esses que nós fomos, o Heitor não foi no do meio, só foi no da ponta, É, mas não tinha muita diferença entre eles, não. E todos os tobogãs aqui desse parque, eu achei muito mais tranquilo, não tem nenhum, assim, muito violento, com esses são de um brinquedo, que é uma queda livre. Deus me livre. É ok, ele é o mais fortinho. Os outros são tranquilos. bem tranquilos. Eu que sou medrosa, consegui em vários. E na saída, não pode esquecer de devolver o cartão de consumação e eles devolvem cinco reais, que foi o calção que pagou. Dia de parque, finalizando, gente, eu adorei, superou as minhas expectativas. Como eu sou medrosa, tinha alguns brinquedos muito radicais, aqui não tinha tantos, então era possível ir em todos eles, acredito. Então, quem gosta de muitos brinquedos radicais, talvez aqui não seja a melhor opção, mas é um parque bem divertido, ele não é tão lotado, por mais que parece que tem muita gente, ele não é tão cheio, então dá para ir tranquilo. A única questão que para descer nos brinquedos nós achamos muito lento a forma como eles fazem, é aquela questão de desorganização que a gente comentou. Mas enfim, é muito legal. Quem gostou de Compressor General Park, aproveita e curte esse vídeo, e se inscreve aqui no canal, porque amanhã a gente vai mostrar o que fazer aqui em Águas de São Pedro, fora o parque. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem uma ruazinha aqui em Águas de São Pedro, que ela é tipo um calçadão e é recheada de restaurantezinhos, cervejarias também, e tem muitas coisas interessantes. Quando a gente pesquisa no Google para saber onde que vamos, a gente não acha essas opções tão legais. Então fica essa dica, porque a gente pegou duas vezes aqui a pizza do delivery, porque a gente gostou muito, que realmente a pizza é muito boa. Mas para quem quer sair de casa, vale a pena vir aqui conhecer esse calçadão. Bom dia em Águas de São Pedro ainda para a gente conhecer o que mais tem para fazer aqui, além do parque aquático. Exato. E apesar da cidade ser bem pequena, a gente já viu que tem opções interessantes aqui para tanto conhecer na cidade quanto para comer, lazer e passear aqui para conhecer. Desculpa, ela é uma cidade muito pequena, inclusive. A gente acabou de descobrir que ela é a menor do estado de São Paulo. É a segunda menor do Brasil. Meu, acho que, se eu não me engano, tem um pouco menos de 3 mil habitantes. E outra coisa que nós não sabíamos, que quando a gente ouvia falar em Águas de São Pedro, São Pedro, a gente achava que era a mesma coisa. E aí a gente descobriu que são lugares separados e o parque aquático ele fica em Águas de São Pedro. São Pedro é uma cidade já maior, já tem uns 35 mil habitantes, mas fica muito próximo daqui a uns 6 quilômetros só de rodovia. Um trecho de rodovia que separa as duas. E agora nós estamos no centrinho, nessa rua principal, bem charmosinha, e vamos conhecer alguns lugares e mostrar para vocês. E começamos essa tour pelo fontanário municipal, porque Águas da Prata também é conhecida por suas fontes de águas terapêuticas. E de todas as cidades que nós passamos que tem essas águas medicinais, a estrutura da fonte aqui de Águas da Prata é a maior, sem dúvidas. A fonte central ela é bem grande, tem uns espaços no meio que até parece que dá para sentar e curtir aqui, mas não sei como que funciona em relação a isso. E em volta dessa fonte tem três espaços com águas diferentes. E a primeira é a fonte da juventude, que tem várias propriedades na água, inclusive um componente chamado gás sulfídrico, amor? Sulfídrico? Sulfrido. Sulfídrico. Sulfrido mesmo, gente, porque eu não vou provar, porque antes de filmar eu já tinha provado, só que assim, o cheiro dessa água é de ovo podre. É muito forte. mas rejuvenesce, então, quem quiser. E essa outra fonte que fica aqui no centro da fonte principal, ela é uma água, chama fonte de Oconda e é uma água mais bicarbonatada, então, quando a gente bebe, parece que tem gosto de soro, né amor? Ela é uma água um pouco mais salgada. Essa aqui dá para encarar. Inclusive, essas fontes aqui têm sempre um aviso na placa dizendo que não tomarem grandes quantidades e nem todos os dias, justamente porque ela pode causar alguma desregulação no organismo. É a Almeida Salles, que para mim, eu já provei ela antes, ela é uma mistura das duas, então ela é um pouquinho do gosto do soro com o cheirinho do ovo, assim. Eu vou provar de novo para vocês. Não é tanto assim, para. Em pró do canal, ele vai provar de novo. E o pessoal daqui da cidade fala que essas águas elas fazem muito bem. Acaba, Cris. Não dá, não. É muito ruim. A entrada da fonte pela rua principal aqui, ela está fechada para a reforma, então tem que dar a volta ali pela lateral. E aqui nessa rua principal, saindo da fonte, também tem um spa termal. Esse spa é onde tem vários tipos de atividades como massagens, até mesmo banhos, banhos de hidro, enfim, tem uma variedade que é paga à parte. E uma coisa muito legal que nós notamos em várias cidades turísticas, eles estão deixando esses painéis turísticos. Para quem nunca veio para a cidade, é um excelente guia para ajudar a saber o que conhecer, onde são os lugares, as distâncias desses pontos turísticos para conhecer. Várias que nós passamos era assim, nós estamos vindo de Serra Negra, Olambra, todas tinham. Faz parte da Serra do Itaqueri, também eles deixam uma identificação. Essa região aqui está com várias cidades, muito legais para conhecer. Quem quiser conhecer mais consegue entrar no portal da Serra do Itaqueri e saber quais cidades fazem parte e todos os atrativos que tem para fazer em cada uma delas. da frente do fontanário desse spa tem uma praça bem grande que é o final dessa avenida principal. Então, a gente tem o letreiro da cidade, tem a fonte que eles acabaram de ligar, inclusive, enquanto a gente tinha filmado não estava ligado. E quando nós chegamos tinha até umas crianças brincando ali, se refrescando dentro da água porque está muito calor hoje. E aí na frente... A galera gritando porque ligaram a ponte. E aí na frente tem um bosque que nós fomos ver muito gracinha. Tem pista de kart, tem uma parte para fazer arvorismo, trilha e uma cachoeira que eles fizeram aqui com uma ponte muito bonitinho e organizada a cidade. Essa ruazinha aqui à noite fica uma gracinha porque eles acendem essas luzes centrais e fica muito bonitinho. E nesses chalézinhos são vários estabelecimentos comerciais que vendem coisas e artesanatos, enfim. E vindo para o outro lado da cidade depois de conhecer a entrada que essas cidades pequenas costumam ter uns pórticos assim, bem-vindo quando sai boa viagem é bem bonito e aqui perto dele inclusive tem uma praça bem gostosa com pista de caminhada, pista de skate, tem um espaço para as crianças brincarem todo fechado, então fica bem tranquilo de ginástica ao ar livre. E nós viemos conhecer um apiário e ele fica mais afastado da cidade mas é tranquilo apesar de pegar a estrada de terra é bem facinho de chegar e nesse apiário geralmente eles costumam ter uma breve explicação sobre como funciona toda a produção de mel hoje no caso não teve então por isso eu não mostrei para vocês mas depois da explicação também tem uma degustação de mel que é gratuita são cinco sabores para provar e depois tem aqui o espaço para passear bem personalizado tem bastante abelhinhas assim pelo lugar pelo lugar uma abelha bem grandona inclusive e depois tem a lojinha deles que eles vendem em mel E uma opção de lugares para comer aqui em Águas de São Pedro é o Rei da Parmigiana é super famoso então nós resolvemos vir aqui para experimentar é uma parmigiana bem grande muito saborosa com molho de tomate natural e no caso nós pegamos de filé mignon filé bem molinho dá para cortar com uma colher para vocês terem noção a gente até ficou assim comparando porque quem lembra no vídeo de Ribeirão Preto que nós mostramos que para nós é a melhor parmigiana do Brasil que é lá do bar e restaurante do Nelson nós adoramos e aí a gente resolveu vir aqui provar é muito gostosa acompanha também batata frita e arroz e essa porção que serve quatro pessoas custou 245 reais é um furor que furor que furor vamos na nossa hospedagem gente é diferente porque vamos nos hospedar num container e parece casa assim ela é baixa logo aqui na entrada tem um hall tem uma escada lá para que vai para baixo vou mostrar o que tem aqui tem uma vista bem bonita e esse container amarelo que é o primeiro temos o quarto logo aqui na entrada para duas pessoas vindo para cá temos o banheiro bem bonitinho e a cozinha e esse apartamento ele comporta esse container né ele comporta até quatro pessoas porque o sofá é sofá cama tem uma mesa aqui para trabalhar que a gente ama e uma vista que é basicamente a mesma vista ali do hall e aqui tem uma parte do terreno lá embaixo e outro container do hall de entrada descendo pelas escadas nós chegamos aqui numa área gourmet bem completa também tem uma mesa maior aqui tem um lavabo aí aqui embaixo fica a máquina de lavar pias outros utensílios tem até forno de pizza fogão a lenha aí aqui tem outro container também mas esse ele é uma área privativa então eles dão alugão mas aqui no quintal tem uma churrasqueira e nós conseguimos acessar a outra parte que nós vemos lá de cima do outro container que é essa parte do quintal do fundo aqui e gente tem um pé de amora super carregado tem cana tem pé de várias frutas assim e fica com essa vista aqui chegando os últimos momentos aqui em águas de São Pedro e logo na entrada da cidade tem esse mirante que dá pra ver uma boa parte dela mas subindo a serrinha de São Pedro tem um mirante muito maior e é pra lá que nós estamos indo e uma última dica é esse mirante lindíssimo e muito alto que tem vista pra cidade de São Pedro nós já saímos de águas de São Pedro e aqui na serrinha tem o parque ecoturismo é um espaço gigantesco que tem vários lugares pra ficar dá pra entrar com o carro inclusive o pessoal faz voo livre daqui e é daqui que a gente se despede de águas de São Pedro e de São Pedro a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau